Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública, que hoje recebe a vereadora Lorene do Cidadania. E no primeiro bloco a gente falou bastante sobre ensinar política para as pessoas, levar um pouco mais de informação para elas, né vereadora? Mas agora a gente vai falar de uma reunião que teve em São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Demar Bueno, que é o coordenador de Empreendedorismo, Renda e Trabalho, conversou um pouquinho sobre a nossa cidade. Isso é bem bacana, a gente tem até foto para mostrar para vocês. Aí, a carinha dele, é bom colocar um rosto, né, de quem a gente está falando. É legal para as pessoas verem. E ele, inclusive, é meu colega da Raps, né, para vocês verem a importância dessas redes. A gente falava da Mônica, que é a diretora-geral da Raps, vai vir aqui dar aula de sistemas políticos para a gente na sexta-feira. E o Ademar, ele é lá um membro do governo do estado de São Paulo, né, na Secretaria de Emprego, Relações do Trabalho. E é meu colega da Raps. Então, nós temos essa conexão lá dessa turma de lideranças que nós somos em comum. E fui até lá justamente porque é preocupante na cidade de Taubaté a situação do emprego. É preocupante no Brasil e no mundo também, né, é uma discussão que a gente tem que fazer, analisar com seriedade a questão do futuro do trabalho. Gente, não é simples, né, não é simples falar de pensar no desenvolvimento econômico da cidade. Porque a gente precisa ter a inteligência suficiente, a capacidade de compreender que algumas profissões, elas vêm se extinguindo ao longo dos anos. Os robôs, a tecnologia, os computadores, os sistemas de informação, eles vêm em muitos lugares substituindo a mão de obra humana. E é o que a gente precisa fazer? Sentar e chorar porque o robô vai nos substituir? De jeito nenhum, a gente precisa se adaptar e nós temos essa capacidade, porque os robôs podem ser bons em muitas coisas, mas não são como seres humanos. Nós somos melhores. Então, a gente precisa entender quais serão... E o robô só existe porque é um ser humano... Só existe porque o próprio ser humano é que criou, né? Então, a gente precisa entender quais serão os caminhos do emprego, do futuro do emprego e do trabalho na nossa cidade, no nosso país também. E também analisar isso de forma inteligente para direcionar o caminho da nossa cidade de uma forma sustentável, que possa produzir empregos e geração de renda para a nossa população. Então, a gente foi lá falar com a Demar um pouco sobre isso, sobre o parque tecnológico parado, né? Abandonado, esquecido. Como muitas coisas nessa cidade, uma maquiagem, mais uma das maquiagens do prefeito e do seu grupo político há 30 anos no poder em Taubaté, daquelas coisas que você tira uma foto, sai notícia do jornal, aparece bonito, marketagem, que é o que eles gostam, mas resultado prático não tem nenhum para o nosso povo. Então, a gente foi lá entender também a questão do Banco do Povo, dos empréstimos, como é que funciona para microempreendedores, o PAT, né? Que é a assistência ao trabalhador também, como é que ele tem trabalhado, a oferta de cursos que ampliem a capacitação, em que áreas, em que setores, de forma estratégica, como a gente colocou aqui. E foi uma conversa muito produtiva. Entre todas as coisas que ele disse, o que foi aquela que te fez pensar, nossa, isso faz muito sentido. Vou levar isso para o Taubaté. Eu acho que a dedicação deles com relação à expansão da formação. A gente vive uma crise do ser, eu diria assim, do ser humano. A gente falava, tem tudo a ver com a informação, com o fake news e com o relacionamento do homem com as tecnologias e as redes sociais. As pessoas ficam ali, ó, paradas, né? Tem vídeos que viralizam na internet de mães que deixam de cuidar dos seus filhos porque estão ali no celular e a criança chamando a atenção do pai ou da mãe, né? Isso tem acontecido. Então, uma coisa que eu acho muito positiva que a Secretaria tem feito, que o Ademar tem se empenhado bastante, é na promoção de cursos que, em tese, seriam básicos. Cursos relacionados a comportamento, a vestimenta, a organização do tempo do cidadão, né? Que não são nem especificidades técnicas, tipo o curso para aprender a mexer no celular. Interessante, importante, pode ser uma profissão que tem uma abertura aí no mercado. Mas as pessoas estão mal sabendo se comportar, se relacionar, como a gente colocou aqui, porque elas brigam, saem no tapa por posicionamento político, por exemplo. Então, cursos básicos, a Secretaria tem oferecido lá ao Governo do Estado de São Paulo e eu acho que são muito interessantes também para a gente começar do começo, né? Com as pessoas e ajudá-las a entrar no mercado de trabalho de uma forma eficiente, sustentável, que elas não fiquem independentes de outras e possam se desenvolver. Bem bacana. E a gente falou aí de entrar no mercado de trabalho, mas agora a gente vai falar sobre sair do mercado de trabalho. Teve uma audiência aqui na Câmara sobre reforma da Previdência. Você pode pensar aqui que o município pode fazer? Nada, porque na teoria quem resolve é Brasília. Mas teve essa audiência aqui com o deputado Luiz Flávio Gomes, deputado federal, veio aqui discutir com a gente. Tem até foto que veio bastante gente, né, vereadora? A gente sempre se surpreende, até a gente está acostumada a não ter muita gente. Sim, essa foto aí na verdade não é da audiência, é da aula. Porque o professor Luiz Flávio deu uma aula no dia seguinte para a nossa Escola de Cidadania de Líderes Públicos, né? Esses aí são alguns dos nossos líderes públicos que estão aqui, vão passar o ano de 2019 inteiro estudando para entender mais sobre política e gestão pública. E o professor Luiz Flávio Gomes, além de ser... Ah, essa foto aí é da audiência. Além de ser um deputado federal, ele foi juiz, foi promotor, entende muito de leis. Tem um cursinho de muito sucesso, né, milionário no nosso país que chama LFG e que auxilia aí pessoas do direito a estudarem para passar em concursos, né? Sim, até participou de uma fiscalização aqui com a gente, com o vereador João Vidal, quem quiser procurar aí na internet, acha. Acha, perfeito. Ele conversou com a gente. Foi muito bom. E ele é um cara muito inteligente, muito equilibrado. E o resultado positivo dessa audiência foi justamente o equilíbrio. Foi justamente a gente ter presente lá pessoas do MBL, do Movimento Brasil Livre, pessoas filiadas ao PCdoB, pessoas do PT, pessoas do PSOL, consideradas de esquerda, e pessoas do Conservadores Taubaté, do Direita Taubaté. E foi uma audiência muito produtiva, respeitosa, em que as pessoas conseguiram conversar e entender, como a gente colocou aqui, que não é um lado todo bom, outro lado todo ruim. O ideal é que a gente se equilibre na balança, que a gente busque um pouco daqui, um pouco de lá, para produzir a melhor solução e caminhar para frente no nosso país com relação à reforma da Previdência e na nossa cidade com relação a qualquer assunto. E para a reforma da Previdência, o que foi o grande resultado ali? O professor apresentou para a gente, como deputado federal que ele é e membro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados lá em Brasília, que será apresentado um substitutivo ao projeto de lei de autoria do presidente Jair Bolsonaro. Então, o substitutivo vai abrigar a maioria das emendas, cerca de 300 emendas foram feitas pelos deputados, mais de 500 deputados nós temos federais, e cerca de 300 emendas foram feitas ao projeto da PEC, que altera ali a Previdência no nosso país. E esse substitutivo vai abrigar, vai tentar equalizar, equilibrar todas as sugestões para que seja feito um texto mais próximo do consenso. Gente, o melhor, a melhor saída é o consenso. Não é vencer a maioria. Não é, ah, nós somos a maioria da direita e a gente está dizendo que é isso, então é isso. E aí você vai ter todo um pessoal descontente do outro lado, ou vice-versa. O melhor é a mescla, é o equilíbrio, é o consenso para produzir tanto sustentabilidade econômica e financeira para a nossa Previdência, que precisa ser reformada, porque senão ela vai ficar insustentável para a nossa população, que está invertendo a base da pirâmide populacional. Temos mais velhos e menos jovens trabalhando em idade produtiva, ela precisa ser reformada. Mais alternativas a essa reforma, para que ela não seja penosa aos mais pobres, aos mais simples, mais humildes, aos que trabalham mais, como os trabalhadores rurais, como os beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que são aqueles que não têm renda nenhuma, que contribuíram o mínimo ou nada, e quando atingem uma idade na velhice, precisam de alguma renda para se manter, para pagar seus remédios, para se cuidar, enfim. Então, como o professor Luiz Flávio Gomes gosta de colocar, o peso dessa reforma da Previdência precisa ser distribuído de forma justa nos ombros, tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos. E, infelizmente, a reforma não estava contemplando o peso no ombro dos mais ricos, porque ela estava perdoando, inclusive, dívidas previdenciárias dos maiores milionários deste país. Então, é isso que hoje o Congresso está discutindo, propondo emendas para tentar chegar numa solução equilibrada, num consenso. Com certeza. E a gente aqui que está nessa faixa etária parecida, a gente fica mais preocupado ainda, né? A gente está... não sei se a situação está muito boa, mas a gente espera que o resultado final seja bom. Vereadora, nosso tempo está estouradíssimo, mas só para encerrar, a gente queria dar uma pincelada aqui no novo formato das audiências da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não é o orçamento final, mas é aquela ideia que a Prefeitura pode já ir indicando aonde ela quer usar o dinheiro do ano que vem. As reuniões geralmente acontecem aqui, ou até às vezes na Prefeitura, ou em algum lugar assim, mas tem uma ideia de novo formato. Qual seria esse novo formato? Bom, a gente vai, a partir de agora, como eu sou presidente da Comissão de Finanças e vou ter autonomia para cuidar desses formatos, junto com a vereadora Vivi e o vereador Guará, que também são membros, estão me apoiando nessa ideia da gente melhorar o formato. As audiências da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão mais espaçadas, durarão uma semana inteira, quase que sete dias, se eu não me engano, acho que seis dias, que nós teremos em horários variados, manhã, tarde e noite, para promover maior participação. Você que nos assiste aí na TV Câmara é super convidado, por favor, venha à Câmara para apresentar as suas sugestões, as suas ideias, enquanto dono do dinheiro desta cidade que você é, para que a gente possa direcionar e apontar ao prefeito como ele deve gastar o nosso orçamento no ano que vem, em 2020. Então, teremos as audiências aqui na Câmara de manhã, de tarde e de noite, em seis dias espaçados, para não ficar maçante, para não ficar chato, a pessoa vir até a Câmara e ficar cinco horas ali sentada, ninguém fica, quem consegue ficar cinco horas parado, sentado, numa poltrona, só assistindo sobre uma coisa que ainda não entende muito bem. Então, nós vamos dividir, fazer picadinho dela, né, por partes, que nem o Jack Estepador, e também teremos audiências fora daqui, provavelmente serão duas, nos bairros, para a população entender um pouco mais e sentir perto de casa como é que vai ser a direção para o dinheiro que é de toda a população de Taubaté. Sim, isso eu vi direitinho ali na agenda, mais ou menos em junho. Começo de junho. Então, fica aí o convite, acompanha nosso site, que vai ter o calendário certinho, com cada data, cada dia, cada horário, bonitinho. Vereadora, agradeço a sua participação, como sempre, muito bem-vinda. E o nosso programa chega ao fim, se você gostou, quer ver de novo, quer mandar para alguém para dar alguma dica, vai lá no site, o link está completinho para ser compartilhado, assiste a nossa programação, via e mede tem reprise, e também tem coisa nova que você ainda não assistiu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho